O frete vai aumentar entre 6 a 8,5%. A Agência Nacional de Transportes Terrestres publicou novos valores de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Segundo a instituição, a alteração ocorreu por conta do preço do diesel. Esta medida é corriqueira e trata-se, na verdade, de um gatilho previsto na lei que instituiu o piso mínimo de frete, que considera que quando houver uma variação da ordem de 10% no valor desse insumo, a tabela de frete é acionada automaticamente. Então, o que foi feito agora nesta quarta-feira foi um reajuste da tabela final de frete, considerando essa variação, esse acréscimo observado pela ANP de 16,03% em relação ao preço do insumo óleo diesel.